Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, responde a seguinte pergunta. Mito ou verdade que a diabetes pode causar cegueira? Bom dia, Dr. Cláudio. Maíta, bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e com todos que te assistem. Vamos falar hoje sobre diabetes. O diabetes é a maior causa de cegueira no ser humano. A segunda maior causa é o glaucoma e a terceira maior causa é a degeneração macular relacionada à idade. O diabetes é uma doença que todos sabem que é o descontrole da glicose no nosso corpo. E lá no olho os vasos sanguíneos são muito pequenos. Quando a gente tem aumento demais da glicose e uma queda muito brusca, aumenta-se a pressão dentro do vaso, desses vasos, e os vasos se rompem, formando hemorragias, dando processos inflamatórios como os exudatos, lesões na mácula que dá visão central. Então o diabetes é extremamente grave e deve ser controlado. Eu sempre falo para os pacientes que a gente não deve brigar com o diabetes. Nós temos que aceitá-lo e controlá-lo. Como? Dieta, medicações, exercícios físicos, principalmente exercícios aeróbicos, como caminhar, andar de bicicleta, e ter uma vida controlada. Isso é o mais importante. A partir do momento que o diabetes se descontrola, pode causar uma retinopatia diabética, que é a doença da retina causada pelo diabetes. E tem tratamento? Sim. Primeiro, o controle da glicose. Claro, controlar essa glicemia. Segundo, pode ser feito laser, pode ser feito aplicação de medicamentos, pode ser feito tratamentos com colírio, mas o mais importante é a prevenção. A partir do momento que você descobre que você é diabético, deve procurar o oftalmologista a cada 6, 8 meses para avaliar o fundo do olho. E aí já seguir o tratamento se for necessário. A prevenção, os exercícios, a dieta, o controle da glicose é o mais importante. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada pela participação.